Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Leandro Silva e hoje a gente vai estar falando sobre a segunda corrida que aconteceu na pista de Redbird, nos Estados Unidos, do Oma Motocross, na categoria 450. Então a gente teve uma etapa na sexta-feira agora e outra nessa segunda. Por quê? O Covid mudou toda a situação da organização de eventos e infelizmente teve que ser assim uma atrás da outra pela primeira vez na história. Mas o que gerou mais emoção pelos mais cansados, acertos diferentes, resultados diferentes. Então deixa seu like, se inscreve que me ajuda muito e vamos saber o que aconteceu nessa etapa. E o quinto lugar, ninguém menos que é Light Tomach. Com o segundo e o sétimo, ele teve um dia um pouco atípico. Muita gente vem especulando sobre o que vem acontecendo com ele, mas a gente vai entrar sobre isso daqui a pouco. Então na primeira bateria ele finalmente conseguiu uma largada boa, saiu em quarto lugar, conseguiu ultrapassar o Osmar ali no início, que é o líder do campeonato. Foi pra cima do Censarulo, companheiro da equipe dele, que estava andando muito bem e quase ultrapassou ali no Larocco Slip, que é aquele triplão gigante que tem na pista. Então ele fez por dentro, saiu lado a lado, mas o Censarulo conseguiu pular os três e garantir a sua posição. Então ele amorteceu, chegou perto, mas não o suficiente pra ganhar do AC, que estava num dia perfeito. Segundo lugar pra Light Tomach, que é um excelente resultado. Talvez não o que ele queria, mas excelente. Já na segunda bateria, o que não poderia acontecer, aconteceu. Ele caiu na largada, deu um bolo, caiu o Justin Barcher, caiu o Sexton, caiu outro piloto mais de trás, e ele teve que vir de 29º lugar. Com 10 minutos de prova ele já estava em 13º, mas dali em diante se tornou difícil pra ele vir passando o pessoal. A pista, como outros pilotos comentaram, ou era um traçado bem por dentro ou bem por fora, que era muito mais longe. Então deixou a vida dele um pouco mais difícil. Embora você olhasse que tinha muitos traçados, eram apenas um ou dois que eram rápidos em certos pontos da pista. Mas ele é um Light Tomach, veio buscando o Barcher, por exemplo, não conseguiu acompanhar ele nesse ritmo vindo de trás. Ele chegou a passar o Sexton vindo de trás, mas o Sexton devolveu essa ultrapassagem e ainda foi pra frente. Lembrando que o Stewart finalmente apareceu em uma prova de motocross, estava ali torcendo pelo Sexton. Ele que está sendo treinado pelo Stewart, então muito legal ver ele se envolvendo novamente no meio do motocross. Mas acabou errando e o Tomach ultrapassou e chegou aí na sétima colocação. Então não foi o melhor de final de semana pra ele. Talvez ele esteja com um burnout, que eles chamam, né? O Chad Reed até comentou isso, conversando com o Gray Langston, que ele sempre foi um cara muito bem fisicamente, sempre treinou muito. E talvez o corpo dele e o mental dele esteja precisando de um break. Porque você vê caras como Carmichael com 26 anos aposentando, Villopoto aposentando cedo, Ryan Dunge aposentando cedo. Até tem um boato que o Ryan Dunge vai voltar o ano que vem pro Supercross com uma equipe privada à Honda. Nada certo ainda, mas seria muito interessante ver ele de volta nas pistas, mas eu particularmente acho uma puta cagada. Mas enfim, toma quinto lugar pra ele. E o terceiro lugar, com um quarto e um segundo lugar, líder do campeonato, Zach Osborne. Esse cara tá no ano dele, gente. Tem tudo pra dar certo. Tá com uma diferença enorme no campeonato, a gente vai falar daqui a pouco. Mas tá com tudo na mão pra sair com a vitória esse ano. Ele largou no top 3, andou boa parte da prova em segundo, ali próximo do Censarulo. E em um certo momento da prova, o Tomek fez a ultrapassagem nele na reta de largada. E ainda, pra piorar um pouquinho a situação, na última volta, o Musking veio muito forte e acabou ultrapassando ele. Ele fez um quarto lugar, o que não é ruim. Mas lembrando que ele tava em segundo, né? Tinha tudo pra ir pra frente, pra cima do Censarulo. Tinha a faca e o queijo na mão pra vencer. Mas ele comentou que a pista mudou. Então na sexta, quando ele ganhou as duas baterias, as parias eram mais fofas. Ele fluía mais. Do jeito que tava nessa segunda, tinha que atacar simplesmente, meter a mão e ir rompendo os trilhos, ser muito físico, né? Talvez na sexta-feira ele tenha descansado mais, enfim. A gente não sabe, mas ele não rendeu tão bem nessa primeira bateria. Já na segunda, melhorou pra ele. Ele largou em terceiro, passou o Joey Sabat, piloto aí da Suzuki, finalmente apareceu nos ponteiros. Passou já na primeira volta e ficou ali próximo do Censarulo, uma boa parte da prova. O Censarulo, infelizmente, acabou errando com o retardatário. Ele tinha tudo pra fazer um dia perfeito, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o trilo combinava na mesma canaleta do retardatário e é onde ele acabou errando. Com isso, facilitou a vida do Zach Osmer, que liderou até o finalzinho. Quatro minutos pro final, veio um Blake Baggett num ritmo alucinante. ultrapassou ele, ele garantiu ele no segundo lugar na bateria e terceiro no geral. O segundo lugar na prova foi o Blake Baggett, um cara que não dá pra entender. A gente vai falar um pouquinho do resultado dele, mas ele fez um sexto e um primeiro. Mais rápido na primeira bateria, mas na segunda foi onde ele deu o show. Ele largou no top 5, foi pra cima do Marvin Muskin, mas teve uma situação que quando o cara tá no dia, tudo dá certo. O Muskin caiu e logo em seguida, ou melhor, o Sabat caiu, o Muskin caiu. Até o Wenzel caiu, mas enfim, ele passou esses dois. Ali caídos, dois caras pedreira, que ele teve a felicidade de passar deitado. Então, o que facilitou bastante a prova dele. Embora eu acho que eles não seguravam, porque realmente ele tava no dia. No finalzinho da prova, ele tava muito rápido e se encostou no Zach Osmer. Então, eles começaram a disputar ali quatro minutos pro final. Ele saltou a mesa bem no canto direito. O Zach Osmer foi por fora da opção e ele deu um X muito improvável. Ninguém fez aquela linha, a bateria inteira. Ele acabou bloqueando o traçado do Zach Osmer e garantindo a liderança ali naquela ultrapassagem. Ele ainda, faltando duas ou três voltas pro final, abriu 12 segundos. Ele parecia que tava numa volta o cronometrado, enfiando a mão. E até mesmo na última volta, ele continuou atacando. Então, é interessante você ver um cara aí que é top 10, top 6. De repente, vai lá, faz a melhor volta na primeira bateria e dispara aí na segunda bateria. Então, é só pra vocês terem uma ideia o quão é difícil o nível do Wanda Motocross. Só tem cara bom, um cara que já ganhou prova. Ele era muito bom na 250, na época que ele andava pra Pro Circuit. E tinha resultados assim, de vir no final da bateria passando todo mundo. Ken Hawking, Light Tomek, todo esse pessoal era freguês dele durante uma certa época. Então, a gente nunca sabe quando eu chupo a cabra, como é apelidado, porque uma vez ele caiu, quebrou a água e veio pra cima, vai despirocar. E o grande vencedor, finalmente, Adam Cesaruso. Com o primeiro e o terceiro, ele levou o overall na primeira bateria, ele largou na ponta, foi embora, sempre próximo ali, no segundo lugar, mas nunca fora de controle dele. Então, ele garantiu aí de ponta a ponta a primeira bateria, que foi muito bacana ver ele andar sem fazer assento sarulicis, que a gente diz, né? Essas cagadas dele. Então, foi muito boa a bateria. Já na segunda, ele mais uma vez largou na ponta, vinha dando a impressão de que ganharia de novo de ponta a ponta, mas um infeliz erro com o retardatário. Ele entrou em uma canaleta por fora, e a canaleta combinava lá de dentro. O retardatário nem viu ele. Ele acabou errando sozinho, e batendo no retardatário, e caindo. O que judiou muito dele, que provavelmente seria dois primeiros lugares. Ele não sabe se o Black Baggett conseguiria alcançar, mas, enfim, estava caminhando muito bem. Parecia um replay da primeira. Esse erro, faltando oito minutos para o final, custou bastante para ele. Ele acabou fazendo um terceiro lugar, mas, primeiro, a vitória da carreira, muito merecido. Ele é um cara que precisa tirar isso das costas dele. Ele tem muitas lesões, é um grande piloto, tem um enorme potencial. Durante muito tempo, a mídia especializada falava que ele seria o próximo grande piloto da história do motocross. E isso talvez tenha pesado para ele, mas muito legal ver o Sanzarulo vencer. Então, espero que vocês tenham gostado desse review. Então, o campeonato agora está assim. Quinto lugar, Justin Barcher, 160 pontos. Quarto lugar, Eli Toma, com 165. Terceiro lugar, Adam Sanzarulo, com 170. Segundo lugar, Marvin Musker, com 184. E, primeiro, Zach Osborne, com 212. Então, o Osborne tem agora 28 pontos de vantagem. Ou seja, mais uma bateria na frente. Está com a faca e o queijo na mão. Espero que vocês tenham gostado desse review. Agora a gente tem um break. Volta em Milville daqui a alguns dias. A pista é bem ondulada, parecida com o Red Band. E vamos ver se o Toma aqui aparece para desafiar o pessoal no campeonato. Tem muita água para rolar, mas está ficando cada vez mais difícil e matematicamente bem complicado para o Toma que conseguiu seu quarto campeonato no motocross. Assista também o review da categoria 250. E deixe seu like aqui e comenta que vocês me ajudam bastante no algoritmo do YouTube. Um abraço, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.